Vir de outras cidades para estudar em Curitiba e não ter onde morar é algo bem comum para muitos estudantes. Todo começo de ano, a Casa do Estudante Universitário do Paraná, a CEL, inicia um processo seletivo para novos residentes. Em 2018, são 75 vagas, sendo 35 masculinas e 40 femininas. Além de estudantes de graduação, a Casa também recebe alunos da POS e também pré-vestibulandos. O processo é dividido em etapas. Primeiro vem a inscrição e pagamento da taxa de R$ 25,00 para análise de documentos. A segunda é a entrevista individual. E por último, uma gincana. Para isso, é preciso estar atento aos critérios de seleção. O que a gente leva bastante em consideração é a vulnerabilidade socioeconômica do candidato. Se ele tem os pais residentes em Curitiba, o que é uma coisa bem negativa, porque a gente busca candidatos de todo o interior do Paraná, de outros estados, de além do Brasil também. E o que a gente leva em consideração também é se o candidato está começando o curso agora ou se vai começar no segundo semestre. Isso é muito importante também, para a gente priorizar. Entre os benefícios oferecidos estão café da manhã, cozinha colaborativa, sala de estudos, sala de jogos e de TV, quadra poliesportiva, laboratório de informática e serviços de portaria e de lavanderia 24 horas. Tudo mantido pelos próprios moradores. Cada um contribui para a manutenção da casa. E a mensalidade é a divisão dos custos por estudante e residente. As equipes trabalham para manter a casa. Então, tem a limpeza, o café da manhã. Tudo que a saúde está oferecendo são os próprios residentes que trabalham em prova. Para essa convivência dar certo, é preciso ter um perfil responsável e espírito de coletividade. Quem já mora na casa ressaltou algumas vantagens dessa convivência diária. A maior vantagem de morar aqui é você ter várias pessoas que também estão fora de casa, estão longe de suas famílias e você ter toda essa interação, poder fazer vários amigos de diversos lugares do Brasil e do mundo e conseguir aprender uma nova língua, aprender uma nova cultura e, principalmente, quebrar preconceitos. Eu acho que esse é o melhor da casa. Isso foi uma escolha muito boa que eu fiz, até pelo fato da casa ter acolhido a gente. A gente vem de longe e ter o acesso à moradia estudantil. Isso é muito importante para a vida de qualquer estudante. A vivência com outros moradores é bom, a acessibilidade também fica no centro, é perto das universidades, tem muitas universidades ao redor e um ambiente tranquilo, legal para estudar, tem a biblioteca, a gente tem internet. As inscrições estão abertas até dia 10 e o resultado sai no mês de março. A documentação necessária e mais detalhes sobre as etapas do processo seletivo são disponíveis no edital no site celpr.com.br.